Olá, eu sou a Tátia Ambiel, fotógrafa do Quinto Andar. Hoje eu vou mostrar para vocês um móvel disponível em Mojo das Cruzes. Ele fica na rua César Sgarbi, na Vila Nova Socorro. Essas imagens são da garagem. O portão é automático. Possui acesso de serviços. Sala de estar. Sacada. Essa é a vista da sala. Lavabo. O acesso ao piso superior é por escadas. Primeiro o dormitório. Sacada. E o banheiro dessa primeira suíte. Segundo o dormitório. A vista do dormitório. Banheiro da suíte. 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 Terceiro dormitório. Na vista do dormitório. A banheira dessa terceira suíte. A escada possui iluminação natural. Vou tentar mostrar para vocês. Sala de jantar. A vista da sala de jantar. A cozinha. A vista. A área gourmet possui churrasqueira. Pia. Faz divisa com a área de serviços. E possui também um lavabo. A área de serviços. A área de serviços. O imóvel possui o acesso independente da área de serviços. E pelo mesmo corredor com acesso por escadas. Ficam as áreas de lazer. Um banheiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do imóvel. Ele já está disponível para consulta no aplicativo do Quinto Andar. Todo o processo para o agendamento de visitas é online. Tira suas dúvidas e marca sua visita. Obrigada.